Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou, já recebi a bênção que já me entregou. Pode cantar, irmão, Jesus, não espalha, não, se for é teu, entrega em sua mão. Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou, já recebi a bênção que já me entregou. Pode cantar, irmão, Jesus, não espalha, não, se for é teu, entrega em sua mão. Quem quer receber o momento? Começa a glorificar, Deus manda-se de novo, então, neste lugar. Diga-me só que a bênção, o inimigo vai se levantar, a vitória já esclarece, quero então cantar. Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou, já recebi a bênção que já me entregou. Pode cantar, irmão, Jesus, não espalha, não, se for é teu, entrega em sua mão. Quem está vendo por cima? Veja o que ele tem na mão, é só que a porta, irmão, para te entregar. Jesus, não se esqueça, irmão, responda em sua oração, é chegada a hora, receba agora a vitória em novo. Fнеçado, irmão, Deus, guiam-se de novo, então, este lugar. Fneiça, irmão, Deus, amém. Fneiça, irmão, Cristo, amém.